Nos últimos 20 anos, o mercado de ovinocultura tem tido um boom positivo aqui no Brasil. Muito disso se deve ao melhoramento genético que tem feito as raças evoluírem a cada dia a mais. O rebanho brasileiro, quando a gente for falar das raças nativas, provenientes principalmente do Nordeste, quando a gente fala do Santa Inês, do Morada Nova, que são raças daqui, elas sempre foram criadas na maior parte no Nordeste, na região Nordeste, e a gente tem as raças lanadas na região Sul, que também são provenientes, dependendo da raça, a gente tem raças que são provenientes da Nova Zelândia, da Espanha, entre outros lugares. E a raça Dorper, que é originária ou da Austrália, África do Sul, a gente tem essas duas linhas genéticas aqui mais fortes no Brasil. Eu sou bem otimista quando se fala do nível que o Brasil está de criação. Eu acho que a gente está bem, eu acho que a gente já superou em relação a... Muitas pessoas podem até não concordar, mas eu acho que em algumas raças a gente superou os berços, né? De onde a gente importou essas genéticas. Eu acho que a gente está criando tão bem quanto. Então as qualidades de carcaça desses animais que a gente usa enquanto melhoradores genéticos, eu acho que a gente já tem uma qualidade boa junto com os países que a gente antes importava. Eu não vejo hoje uma necessidade muito grande da gente importar e sim trabalhar o mercado interno. Eu acho que a profissionalização da criação de cordeiro também está melhorando muito. A gente hoje tem pessoas que entendem um pouco mais da criação e isso foi um grande entrave, eu vejo, na criação de ovinos. Não só de ovinos, mas de caprinos também no nosso começo, né? Porque então são pequenos produtores, a gente tem dificuldade, não tem muitas pessoas que têm capacitação técnica para entender. Então questões de manejo sanitário, que são delicadas, que levam animais a óbito. Alimentação, o manejo mesmo correto, né? De matriz, o uso correto de reprodutores. Hoje a gente bate muito em cima de você usar um bom reprodutor, um reprodutor PO para você fazer o seu F1 ou até mesmo quando você for usar já no Tricrosc, né? Então a gente bate muito na tecla de você estar selecionando e usando bons reprodutores que a gente já consegue aí ver a questão de carcaça, de fertilidade, questões como de adaptação mesmo, né? Então quando a gente busca unir a rusticidade junto com certas apetidões, então a gente sempre procura o animal rústico e aquela apetidão. Que seja carne, seja leite, seja lã, couro, que hoje o mercado é bem vasto. Quando falamos no trabalho reprodutivo dentro da ovinocultura, temos que lembrar que ele é reflexo de um bom desempenho na propriedade, desde a assistência técnica até o manejo sanitário. O que eu vejo nesses trabalhos reprodutivos como um beneficiamento para a raça? Eu acho que, eu tenho certeza na verdade, que quando a gente fala de, por exemplo, de uma FIV ou até mesmo de TE, que é uma questão mais consolidada hoje no Brasil, a TE sempre foi uma técnica mais consolidada e hoje está vindo a FIV em consoância com a TE, a gente busca melhorar a qualidade do que se produz, porque aí a gente quebra barreiras interestaduais, a gente consegue então sêmen de um animal distante para trabalhar com uma matriz que você tem aqui, que é tão boa quanto, e a gente aumenta o número de indivíduos com melhor qualidade genética. Outras técnicas modernas vêm ajudando a tornar o uso da FIV mais eficiente. Um exemplo disso é a aspiração por laparoscopia, biotécnica que é considerada o futuro da atividade. Nós fazemos três incisões no abdômen do animal, onde um trocáter eu entro com o próprio laparoscópio, que é onde eu vou enxergar dentro do animal, procurar o útero, procurar o ovário para a gente conseguir trabalhar. Um segundo trocáter é onde eu entro com a pinça, e essa pinça é o que eu vou utilizar para fixar esse ovário, segurar esse ovário. E o terceiro trocáter é onde eu entro com a guia de aspiração, onde na ponta dessa guia a gente tem uma agulha, essa guia era ligada a uma bomba de vácuo, e então eu introduzo essa agulha nos folículos do ovário e aspiro o conteúdo, que é onde está presente o ósseo, qual cai no tubo e a gente leva para o laboratório para fazer todos os processos para a produção do embrião. Exigindo menos do rebanho, em comparação à transferência convencional, em termos de bem-estar, a biotécnica também apresenta vantagens para os animais. A aspiração através da laparoscopia, o que acontece? Ela é uma técnica menos invasiva, onde quando a gente fala em transferência de embrião, a gente, para coletar, tem que fazer uma incisão, expor esse corno uterino, então ele fica exposto fora do corpo, e fazemos a lavagem. Já na técnica, através da laparoscopia, eu não tenho exposição nem de ovário e nem de útero. O procedimento ocorre todo dentro do animal, falando a grosso modo. Diminuindo assim as chances, tanto de aderência desse animal, devido à técnica, por exemplo, da transferência, ele tem maiores riscos de ter algumas aderências lá dentro, fibroses. Na aspiração, não. Como a gente trabalha só com o ovário e com uma pinça fixando ele, as chances de aderência, elas são mínimas, elas podem acontecer. Mas, se na TE, eu não sei falar para você em porcentagem, mas comparando as duas técnicas, eu acredito hoje que na lopo, na aspiração, as chances são quase nulas de acontecer algum problema nesse animal. Outro ponto importante é a periodicidade da realização da técnica. A aspiração pode ser feita a cada 30 dias, enquanto no modo tradicional, a espera é de até 4 meses. Assim, na comparação entre as duas técnicas, a da FIV se mostra superior em números de embriões, já que é realizada mais constantemente. Levantando essa parte do custo da FIV e do melhoramento que a gente trabalha, do passo maior que a gente dá em relação ao melhoramento genético, pois usamos animais de boa genética, com machos também muito qualificados, provados já no meio da alvinocultura, nós damos, se o passo da inseminação é 1, com os embriões nós damos 20 passos na frente. Então, o melhoramento é muito bom. E a questão do custo, a gente pode também falar que ela se torna viável também para o produtor que não tem os animais que são PO à disposição. A gente pode pensar nela como uma técnica para ser usada em um rebanho comercial, no melhoramento de carne ou de leite, onde não precisa ser animais registrados. Nós temos aqui uma técnica que ela vai democratizar o melhoramento genético dentro da alvinocultura. A cada processo realizado nos animais, os oócitos são colhidos e vão direto para o laboratório, onde começa uma outra parte importante no desenvolvimento genético. No laboratório, eu recebo todas as estruturas que vêm lá do Dr. Eduardo ou do Matheus para fazer a fecundação e depois entrego para eles os embriões. num dia como hoje, eu pego os oócitos, faço a recuperação, seleção e classificação dos oócitos, coloco eles em atmosfera controlada, umidade saturada, deixo até um período de 20 a 24 horas. No caso de ovinos, é um pouquinho antes, a gente está fazendo com 20 a 22, bovinos aí de 22 a no máximo 24 horas e vou fazer a fecundação posterior a essa maturação. Depois da fecundação, que é o processo que eu junto o espermatozoide com o oócitos já maturado, deixo por um período de 18 a 20, 22 horas e aí a gente inicia um outro processo, que é o processo de cultivo, onde esses embriões vão ficar lá se for ovinos até o D6, que normalmente a gente está trabalhando com transferência em D6, e se for bovinos, a transferência em D7. Em ovinos, a gente está meio ousado na tentativa da criopreservação desses embriões. Em bovinos, a gente já faz de praxe a criopreservação através da tecnologia Direct Transfer. Hoje a gente trabalha com a FIV da mesma forma que a TE, mas a gente tem a ambição da FIV ser como a FIV bovina. A gente usar a FIV em indivíduos melhoradores, um macho P.O., em fêmeas prolíferas, e aí a gente trabalhar exatamente o rebanho de carne, a gente ter o F1, a gente ter as cruzas, os tricorós, as raças cruzadas, em processo in vitro, porque aí você também multiplica os melhores indivíduos em larga escala, e você tem um rebanho comercial mais homogêneo. E a FIV, diferente da TE, permite, porque a FIV tem um custo mais baixo, protocolo muito mais simples, só que ainda a gente tem o todo desafio de desenvolvimento dessa técnica, que hoje não é consolidada como a de bovina. FIV. 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 FIV.